Nutri, glúten, inflama? Olá, eu sou Gabriela Rebello, nutricionista, e no podcast de hoje vamos conversar sobre o glúten. Glúten inflama ou não inflama? Antes de qualquer coisa, vamos começar entendendo sobre o metabolismo do glúten no nosso organismo. Quando consumimos o glúten, ele possui duas proteínas na sua composição, a glutenina e a gliadina. Essas substâncias, ao chegarem no intestino, podem levar ao aumento da permeabilidade das células intestinais, que, consequentemente, é a formação de substâncias inflamatórias, o que pode levar a um processo inflamatório de baixo grau no organismo. Mas se você não é doente celíaco e nem possui hipersensibilidade ao glúten, você pode sim consumir o glúten sem risco de prejuízos à saúde. Desde que fique atento à quantidade, à frequência e também os acompanhamentos na hora do consumo. Mas, Nutri, o que seriam esses acompanhamentos? Vamos tentar caprichar no consumo de substâncias ricas em fitoquímicos e anti-inflamatórios naturais. Um exemplo, quando for consumir aquele macarrãozinho, que tal utilizar a cúrcuma no tempero e até mesmo um filezinho de salmão acompanhando o que é rico em ômega 3? Quando for consumir um pão ou até mesmo uma torradinha ou um biscoito, que tal acompanhar com uma geleia de frutas vermelhas sem açúcar e uma xícara de chá bem morninho? Ou seja, nenhum alimento é vilão ou mocinho, desde que saibamos fazer o consumo de forma correta. E pare de cair nos mitos da nutrição e pare também de fazer restrições severas desnecessárias. Pare, ouça e fique atento aos sinais e sintomas que o seu organismo te dá. Ele, melhor do que ninguém, vai saber o que é bom ou ruim pra ele. E você, consome ou não consome glúten? Continue acompanhando as dicas da Nutri no portal Tribuna Online, YouTube e também nos tocadores de podcast. Vamos juntos quebrar os mitos e os paradigmas da alimentação. Vejo vocês na próxima semana. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.